A CIDADE NO BRASIL Estava esperando esse céu mudar do nada Mesmo mudando o ambiente Eu vou seguir em frente E dar de cara com outra serpente Vejo um novo inimigo Que chama a minha atenção Tem corpo de serpente Bafo de dragão Logo nessa aventura É certo pressupor Que os inimigos ficam mais fortes Quando mudam de cor Ir para o alto Parece ser o jeito Espero que o ar Não fique rarefeito Sinto muita coragem Quando estou com minha espada É como se ela me preparasse Para qualquer empreitada Nossa, um artefato? Parece uma obra-prima É só pular sobre ele Que ele te arremessa pra cima Força e coragem Ecoam dentro de mim Embora enfrente perigos Vou lutar até o fim Mesmo com dificuldades Não perco a compostura Mas essa mola me arremessando Me deixou com tontura O sol é forte E o clima é muito quente Mas é só o começo Há muito chão pela frente Eu vou entrar Sem medo nesta gruta Se houver perigo Não vou fugir da luta Já aprendi Como a mola funciona Pula em cima dela E ela me impulsiona Serpentes que deixam itens Por mero capricho Que estranha a dieta Desses bichos Vejo blocos que voam Já não é mais novidade E são desrespeitas Leito à gravidade Eu vou me apresentar Sou herói desta canção Mas eu já cantei isso Então não vou mais cantar não Pra que servem essas placas Eu já não aguento mais Não informam nada Elas são todas iguais Uma bola de fogo encontrei Como não incinerou baú Eu não sei E já que não me queimou também Vou guardá-la Pra atacar alguém Quem deixou a bola de fogo ali eu não sei Mas esse poder eu carregarei Eu sou muito esperto E resolvi a charada Só não sei como o fogo fez A ponte descer do nada Devo focar no agora de passo em passo Se eu pensar no todo Serei vencido pelo cansaço O inimigo está longe Mas não devo me abater Para atingi-lo posso usar meu novo poder Sempre que penso nas coisas que me vêm à frente Respiro bem fundo e foco aqui no presente Se o vilão é o veneno Minha espada é a cura Nada vai me deter nesta aventura Cobras do caminho não me deixam passar Enquanto pulo na mola devo atacar Só frente com a vida Que numa batalha só vence Que junta muita coragem com habilidade circense Com as habilidades de um espadachim Eu encaro todo problema A princesa espera por mim Tenho um dever e preciso cumprir minha meta Mas paro tudo quando vejo uma passagem secreta Sei que é um medo escuro Eu posso morrer aqui dentro Mas nem ligo pra isso Quero mesmo é viver o momento Em cada verso que canto há rimas e emoção E agora há mais uma nota na minha canção Sou bem valente e pra mim nada é muito difícil Mas ainda bem que não tem mais nenhum precipício Podem passar dias frios ou podem passar dias quentes Eu irei atrás da princesa sempre com unhas e dentes É sempre legal encontrar algum tesouro E bem melhor se forem moedas de ouro Vejam outra fornalha Mas já sei o que vou fazer É só usar a bola de fogo e algo vai acontecer Ora isso é estranho Não aconteceu nada Será que essa fornalha está quebrada? Compreendi agora Tudo faz sentido Tem mais de uma fornalha O mistério já foi resolvido Calma não é possível Isso não é normal Novamente tudo continua igual Sim agora deu certo A ponte desceu de vez Não era só uma fornalha Já foram três Desçam todas as pontes Agora eu vou passar Pois não há nada que me faça parar Sejam pontes Sejam pontes e sadas ou dobras flamejantes Eu não vou falhar Nem recuar em nenhum instante Vejam agora com tamanha majestade O castelo está perto de verdade Com minha espada e empunho Vou alcançá-la final E livrarei a princesa de todo mal E livrarei a princesa de todo mal